Preta Gil é uma figura notável na cultura brasileira, conhecida por sua diversidade de talentos e personalidade carismática. Seu nome, Preta, remete à cor escura da pele, simbolizando a representatividade da população negra. Esse nome carrega consigo uma mensagem de empoderamento. Respeito à ancestralidade e luta pela igualdade racial. Nascida em uma família de artistas, Preta Gil é filha do cantor Gilberto Gil e desenvolveu uma carreira brilhante no cenário musical. Sua voz marcante e carisma cativante conquistaram o público ao longo dos anos. Além disso, ela também é conhecida como atriz, apresentadora e influenciadora, ampliando ainda mais seu impacto na mídia. Preta sempre foi uma defensora das causas sociais, utilizando sua plataforma para levantar questões importantes e promover o respeito à diversidade. Seu nome é sinônimo de força, coragem e determinação, inspirando muitos a abraçarem sua própria identidade e a se orgulharem de suas origens. No universo da cultura brasileira, o nome Preta Gil é um símbolo de representatividade e inclusão, tornando-se uma referência para o fortalecimento da diversidade em nossa sociedade. Além de sua atuação na música e nas artes, Preta Gil também se destaca como uma voz importante na luta pelos direitos LGBTQ+, e pela igualdade de gênero. Ela é uma ativista incansável, dedicando-se a promover a tolerância e o respeito, defendendo que todos merecem ser tratados com dignidade. Independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Com seu jeito autêntico e honesto, Preta Gil conquistou uma enorme base de fãs e seguidores, que se identificam com sua mensagem de amor próprio e aceitação. Ela usa sua influência para combater o preconceito e desmistificar estereótipos, abrindo caminho para uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. Além de suas conquistas profissionais, Preta Gil é uma mulher que valoriza a família e as relações humanas. Seu nome também traz a ideia de conexão e união, refletindo sua postura afetuosa e calorosa com seus entes queridos e com seus fãs, que a consideram uma amiga próxima. Através de sua carreira multifacetada e de sua personalidade inspiradora. Preta Gil é uma verdadeira representante da diversidade brasileira, simbolizando a riqueza cultural e étnica do país. Seu nome transcende os palcos e telas, tornando-se uma referência para aqueles que buscam autenticidade, superação e a quebra de barreiras sociais. O nome Preta Gil carrega uma história de luta, superação e amor, sendo uma fonte de inspiração para todos que buscam expressar sua identidade, se orgulhar de suas raízes e contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Tchau. A CIDADE NO BRASIL